Bom, pessoal, boa tarde. Hoje é dia 22 de outubro, quinta-feira. Vamos aí terminar os conteúdos que faltam, ok? Hoje a gente vai ter aula de matemática, português e ciências, para encerrar aí o terceiro bimestre. Bom, vamos iniciar com matemática, então. Abram a postula de vocês na página 128, que nós vamos dar continuidade aqui aos exercícios dos números ordinais, né? Lembram os números ordinais que nós fizemos os exercícios ontem? São números que indicam o quê? Uma ordem, uma posição, né? Ou numa classificação de competição, ou a ordem, né? A posição das pessoas numa fila, ou quando eu vou fazer uma lista de coisas, eu também posso colocar ali, né? Fazer essa lista também dos números ordinais, que eu vou comprar e tal. Bom, na página 128, nós temos lá os exercícios 4, 5, 6 e 7, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, a tia vai explicando e aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida que a tia vai perguntar durante a execução dos exercícios, vai perguntando e a tia vai conversando com vocês, tá? Primeiro eu vou compartilhar a tela para explicar aqui como é que eles vão ser realizados, tá? Deixa eu repetir aqui a página 128, caso que vocês alguém tenha, não tenha escutado. Aqui é o número dos ordinais. Aqui. Página 128, exercício 4. Olha, prestem atenção. A tia vai explicar primeiro, tá? O 4, o 5, o 6 e o 7, aí depois eu volto para a sala com vocês e qualquer dúvida a gente vai conversar. Bom, número 4, ele fala assim, olha, número 4 aqui, vocês têm que prestar bastante atenção, tá? Porque, ó, é um desafio aí para vocês pensarem. Ele fala assim, 8 pessoas entraram em um elevador. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa desceu no segundo andar e duas pessoas desceram no oitavo andar. O elevador parou no elevador. O elevador parou dois andares acima e o restante das pessoas desceram. Então, eram 8 pessoas ao total que entraram no elevador. um elevador. Uma pessoa desceram no segundo andar, tá? Depois o elevador continua subindo. Quando ele para no oitavo andar, duas, mais duas pessoas dessas oito, né? No caso das sete, porque uma já tinha descida, desceram no oitavo andar. Essas duas pessoas desceram no oitavo andar, o restante foi parar em dois, foram descer em dois andares depois, tá? Dois andares acima do oitavo, ok? Então, o que ele quer saber? Olha lá. Letra 4. Em que andar, o restante das pessoas desceu. Então, aquelas que ficaram no elevador, elas desceram em que andar? Nós sabemos que uma pessoa desceu no segundo, duas desceram no oitavo e o resto. O resto são as pessoas, o total de pessoas, né? Que tinham aqui. Uma foi aqui no segundo, duas aqui. Quanto que sobraram dessas pessoas que foram, dessas oito pessoas que foram descendo aí, né? Do elevador. Letra B. Perdão, aqui a letra A em que andar elas desceram. E na letra B, quantas pessoas desceram nesse andar? Então, já que o elevador, depois do oitavo, ele parou dois andares acima, então, qual é, quantas pessoas, né? Desceram ali, tá bom? Então, na letra A, em que andar ele parou depois? E quantas pessoas desceram ele? Número 5. Escreva um número original correspondente em cada situação. Olha, nós temos aqui um calendário que mostra o ano e os meses do ano, tá? Então, 2020 é o ano e os meses aqui abreviado. Então, a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o que ele quer saber? Janeiro é o mês do ano. Janeiro é o primeiro mês do ano, é o segundo, é o quinto, é o décimo mês do ano. Então, vocês vão registrar aqui em formas de números ordinais, tá? Sem esquecer de colocar aquele símbolozinho que vem depois do número, tá? Qual é o mês, qual é a ordem aí dos números dos meses? Então, janeiro é o primeiro mês do ano, é o segundo, qual é? Você vai registrar aqui. Letra B. Maio é o... Qual é o mês de maio? Ele é representado, né? É o número original. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e maio. Qual é? Depois dezembro é a mesma coisa. Então, vocês vão contando e vão registrando aqui em números ordinais, tá? O número seis. A prima de Carla mora em um apartamento no nono andar. Se Carla mora três andares acima de sua prima, em qual andar Carla mora? Então, olha lá. A prima dela mora no nono. A Carla mora três andares acima da prima. Então, ele quer saber em que andar a Carla mora, tá? Tá? Representando aí números ordinais. E o número sete. Observe a imagem e faça o que se pede. Letra A. Circule de verde a terceira pessoa da fila. Lembrando que a fila começa a contar aqui, olha, da primeira menina aqui que tá com a pastinha azul, tá? E letra B. Circule de azul a sexta pessoa da fila. Então, vocês têm que ir contando. Primeiro, segundo e assim por diante até chegar no último. Ok? Eu vou voltar aí pra sala com vocês. E aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando. Pra realizar aqui o exercício da página 129, a tia vai apresentar antes um videozinho, tá bom? Então, nós vamos continuar falando dos números originais. Só que agora, a partir do décimo. Então, olha só, prestem atenção no video, depois nós vamos fazer o exercício juntos, tá? 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 Obrigado. 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 Gostaram aí do vídeo? Legal, né? Então, olha só. Não deu para ver, Leandro? Espera aí. Aí, vamos compartilhar a tela. Ah, será que eu não tinha iniciado a transmissão? Ah, sim, ó. A cola apareceu. Então, mas agora eu tenho que voltar. Tia. Oi. Como eu falo sem essa forma? Primeiro, segundo, terceiro, qual que fala? Sem péssimo. Sem péssimo. Então, espera aí que eu vou voltar aqui, pessoal. Ah, e agora? Espera aí. Eu já fiz a página 129. Eu já fiz a página 129. Vamos lá. 129. Olha lá. Hot. Vamos lá. Vocês estão vendo o vídeo agora? Olá! Tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais. E são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações. Indicar o primeiro dia de cada mês. Indicar o primeiro dia de cada mês. Ah, lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. A ordem das pessoas em uma fila. Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida. Das casas em uma rua. Dos andares de um prédio. E outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número dez na segunda coluna da tabela. Neste caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o décimo primeiro. E por aí vai! A partir do número vinte, ou melhor, do vigésimo, seguimos o mesmo padrão. Vigésimo primeiro, vigésimo segundo, vigésimo terceiro e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do trigésimo, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo e centésimo. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Sr. Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos então que são oito posições, ou seja, o Sr. Lobão é o oitavo. Não desista, Lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o Patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são vinte e três andares. Ele está então no vigésimo terceiro andar. Viram só? É muito simples! Hum! Será que a fila para comprar pipoca está muito grande? Xiii! O filme vai começar! Até a próxima! Pronto! Agora eu acho que... Opa! Eu fechei minha câmera. Agora foi? Como é que vocês escreveram, tá? Deixa eu colocar aqui na página 129. Olha, então lá na 129, depois do nono vem quem? O décimo. E depois do décimo, o que que vem? Discuta com os colegas e o professor escreva na tabela abaixo o nome de cada um dos números originais. Então, depois do nono é o décimo. Aí vem o décimo primeiro, porque seria o número onze, né? Então, a gente só vai repetir aqui. Aí eu vou escrever décimo. Tem acento primeiro. Primeiro. Décimo primeiro. Depois a gente tem o décimo segundo. Depois nós temos o décimo terceiro. O décimo quarto. Décimo terceiro. Décimo quarto. Depois décimo. Quinto. Aqui na pochilha ele deu até o décimo quinto, mas aí a gente vai chegar até o décimo, aí vem o décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono. Depois do décimo nono, aí a gente já vai mudar a ordem aí das dezenas, que nós vamos para o vigésimo. E a partir do vigésimo, a gente vai seguir essa mesma ordem. Aí vem o vigésimo primeiro, vigésimo segundo, até o vigésimo nono. Então, quando chega no vigésimo nono, a gente muda aí a ordem de novo das dezenas, que vai para o trigésimo, tá? Então, olha lá. Aqui, então, nós temos o vigésimo, tá? Vigésimo. E é com S que eu escrevo, não esqueçam do acento. Vigésimo. Depois eu tenho... Prigésimo. 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 Vou aumentar aqui a tela um pouquinho, acho que ficou mais fácil para vocês verem aí, né? Depois nós vamos ter aqui o quadragésimo. Prigésimo. Quadragésimo, tá? Depois... O quinquagésimo. O quinquagésimo. Vamos lá. Quinquagésimo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quadragésimo. Quinquagésimo. Depois nós vamos ter o sexagésimo. Se o quinquagésimo. Se o quinquagésimo. E depois nós vamos ter o septuagésimo. Vou botar aqui um pouquinho para vocês verem direitinho aí como é que é escrita. É o P mudo mesmo, tá? Façam a correção aí da escrita. Depois nós temos o 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 vem, nonagésimo. Nonagésimo. E o último é o centésimo. E o último aqui é o centésimo. Olha lá. Centésimo. 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 Deixa eu diminuir aqui. Vou voltar lá pra cima um pouquinho pra ver se todo mundo conseguiu acompanhar aí a correção, ó. Então, nós iniciamos aqui. Décimo primeiro. Décimo segundo. Décimo terceiro. O décimo quarto. Décimo quinto. Vigésimo. Trigésimo. Quadragésimo. Quinquagésimo. Quinquagésimo. Depois, sexagésimo. Septuagésimo. Quinquagésimo. 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 Nonagésimo. E o centésimo. Ok? Bom, vocês vão ter aí pra casa, olha só, lá na página 100 vitrinhas, eu vou deixar essa atividade aqui do mão na massa pra vocês realizarem, tá bom? Pra entregar amanhã, tá? Então, vocês vão ter aqui uma pesquisa que foi realizada em 2018, tá? Então, aqui a gente tem os dados de uma pesquisa sobre as habilidades de leitura de alguns países, tá? Então, aqui tem a classificação, tá? Dos países. Aí, aqui tem os países, a classificação e os países, tá? Então, essa primeira coluna aqui é referente a esses países. Depois, essa outra coluna aqui é referente a esses, os países que estão aqui, tá bom? Então, olha lá. E vocês vão responder aí as perguntas. Número 1, qual foi a colocação do Brasil no ranking? Então, você vai lá na coluna, procura onde está o Brasil e vê aí qual foi a classificação dele no ranking, tá? Lembrando que essa coluna aqui é referente a essa última coluna, então essa classificação aqui é referente a essa coluna, tá? Depois, número 2. Qual é o país na melhor colocação e que colocação é essa? Então, você vai procurar na tabela. Qual é o país que está? O nome do país, tá? Qual é o nome do país que ficou na melhor colocação? E qual é essa colocação? É primeiro, é segundo? Então, vocês vão colocar ali no número 2, tá? Número 3. Que país ficou em 60º lugar? Lembra qual é o número 60º? Só voltar na tabelinha ali da página 129. Aí você vai colocar lá qual o nome do país. E número 4. Por que você acha que há países que estão na mesma colocação? Então, vocês vão dizer aí. Por que tem países que estão na mesma colocação? O que acontece quando a gente acaba ficando na mesma colocação que o outro? Então, vocês vão escrever aí, ok? Então, essa é a letividade de casa para entregar a mão, tá? Deixa eu voltar aqui na sala para ver como é que estão. Olha só, português é página 64. Nós vamos falar hoje sobre a vírgula nas cartas. O que servem as vírgulas na carta? Nós já até falamos, acho que na aula anterior, mas agora a gente vai se aprofundar aqui um pouquinho mais e fazer uns exercícios de fixação. Então, página 64, eu vou compartilhar a tela da apostila digital, ok? Qualquer coisa, pessoal, vocês me avisem, tá? Se não estiver aparecendo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela, então. Vamos lá. Prestem atenção aí. Vamos lá para o português. Esse é o capítulo Cartas de Opinião. Página 64. Olha lá. Então, nós vamos falar agora sobre as vírgulas nas cartas, tá? As cartas costumam apresentar a data e o local onde foram escritas. Lembra que nós já vimos isso lá nas cartinhas que nós lemos anteriormente? Minha tia falou que na carta eu escrevo o lugar de onde eu estou escrevendo, né? De onde eu estou falando. Então, eu coloco a cidade. Aí vem vírgula e a data, tá? Então, aqui eu tenho Tupi Paulista, vírgula 25 de novembro de 2014. Eu inicio a minha carta dessa maneira. No envelope em que a carta é inserida. Então, depois que eu escrevi a minha carta, tá? Coloquei lá o assunto que eu queria falar com outra pessoa. Eu dobro a minha cartinha e vou ter que colocá-la dentro de um envelope para essa cartinha chegar até a pessoa, tá? É necessário escrever corretamente o endereço. Assim, a carta chega ao seu destino. Veja um exemplo. Então, eu comentei também na aula que nós vimos lá na primeira carta a questão do envelope. Então, na parte da frente do envelope... Na parte da frente do envelope, nós colocamos o nosso nome completo, o nosso endereço, a cidade, o país e o CEP. O CEP é esse aqui, olha, tá? Que é o código aí de onde você mora, tá? Atrás da carta vai o nome de quem? Do destinatário. Destinatário é para quem você vai mandar a carta, para quem você vai enviar a carta. Então, você tem que ter o nome completo da pessoa, você tem que ter o endereço completo dela, então, o nome da rua, o número da casa e apartamentos, por apartamento, o nome da cidade, o estado, o país e o CEP. E aí, aqui vem um selinho que a gente tem que comprar lá no correio para colocar na carta, tá? Nesse espaço. Então, olha só. Aqui, essa carta foi endereçada para quem? Para o Felpo. Para o Felpo, né? Foi o Felpo Filva, Rua dos Poetas, 111. Rapidópolis, Brasil. Aí vem o CEP. Então, a vírgula é usada nas cartas para separar local e data, que é o que nós vimos aqui. Então, eu estou separando aqui o local, ó, vou separar com a vírgula, da data. E ela também serve para separar o quê? O endereço e o número. Qual é o endereço do Felpo? Ó, é Rua dos Poetas, vírgula. Aí eu coloco o número, 111, que é o número da casa dele, tá? Também usamos a vírgula para separar o nome da pessoa com quem falamos, quando o texto está todo na mesma linha. É o caso do comentário feito para Ziraldo na sua página de uma rede social. Então, aqui no caso daquele comentário que nós vamos dar no anterior, de uma leitora, que leu o livro do Ziraldo, né? E aí ela colocou lá, Ziraldo, vírgula, como boa leitor, como boa mineira, que sente saudade do mar, e ela continua, tá? Então, aqui no caso, a vírgula vai separar aqui o nome, tá? Da pessoa, com quem a gente vai falar, né? Que é se comunicar, tá? Do resto da frase, ok? Mas o que interessa para a gente aqui, hoje, é a questão da vírgula na carta. Então, é quando eu separo o local, tá? Da data. Ou o local, o endereço do número, ok? Então, vamos lá para a página 65. Mão na massa. Prestem atenção. Olha lá. Insira corretamente a vírgula para separar local e data. Então, na letra A, eu tenho lá o local e a data. Então, eu tenho Manaus, 20 de junho de 2020. Na letra B, eu tenho Teresina, 12 de julho de 2020. E na letra C, eu tenho São José do Rio Preto, 15 de janeiro de 2020. Vocês percebem que aqui, olha, foram usadas três formas de registrar aí, né? O dia, o mês e o ano, que nós já vimos também lá no, no bimestre passado, né? A questão do registro aí do calendário, né? Das datas dos dias, dos meses e dos anos. Bom, mas isso não é o importante agora. O que é que vocês têm que fazer? Vocês vão colocar a vírgula no local correto. Ou seja, vocês vão separar aí, em cada frase, tá? O local da data, por uma vírgula, ok? Então, vamos lá. Depois, o número dois, olha lá. Escreva no espaço a seguir o seu endereço completo. Insira corretamente as vírgulas. Agora, no exercício dois, você vai escrever o seu endereço. Não é pra colocar, inventar aqui uma data, né? Não é pra colocar a cidade e a data. Aqui, ele tá pedindo o seu endereço. Lembra aqui, olha, né? A explicação. Que no endereço do coelho, olha lá. Rua dos poetas, vírgula, 111. Então, vou separar o endereço, que é o nome da rua, tá? Do número. Então, é isso que vocês vão fazer aqui no número dois. Só que aqui vocês vão usar o quê? o endereço aí da casinha de vocês, ok? Então, vamos lá. Depois, a gente retorna aqui pra postura. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Vamos lá. Bom, então, pra gente encerrar aqui o conteúdo do terceiro trimestre, nós vamos falar aí sobre as palavras terminadas em A, M e A, O, T, tá? Algumas palavras são terminadas em A, M e A, O, T. E muitas vezes temos dúvidas na hora de usá-las. Observe a seguir alguma dessas palavras. Número um. Número um. As crianças lerão a obra Felco Filva, A História do Coelho que era Infeliz. Número dois. As crianças leram a obra Felco Filva, A História do Coelho que era Infeliz. Qual das frases informa que as crianças já leram a história Felco Filva? E qual das frases diz que os alunos ainda vão ler a história? Então, olha, na primeira eu tenho lá lerão e na segunda eu tenho lerão. Então, qual das duas frases está me indicando, né, na terminação ali verbal? Qual é que está indicando que as crianças ainda vão ler a obra? Então, a primeira frase. Então, quando o verbo ali, olha, ele termina com ão, isso quer dizer que ainda vai, é algo que ainda vai acontecer, tá? Então, eu estou me referindo aí ao futuro. Então, as crianças lerão a obra Felco Filva, eles ainda não leram. Já na segunda, diz que as crianças já leram. Então, aqui já aconteceu. Aqui, olha, quando eu terminar o verbo, né, ali no caso com AM, então a gente está se referindo ao quê? Ao passado, ok? As formas verbais terminadas em AM referem-se a algo que já aconteceu. Se quiser colocar aí do ladinho, passado, tá? Para vocês lembrarem depois. Então, escreve aqui do ladinho, ó, passado. Se já aconteceu, é passado, já foi. E as formas verbais terminadas em ALT, o referência é algo que ainda vai acontecer. Então, eu estou me referindo ao futuro, ok? Então, se quiser escrever aqui do ladinho também, olha, futuro, que é algo que vai acontecer. Bom, sabendo disso, olha só. Na página 66, nós temos essa atividade aqui, olha, o mão na massa. Complete as frases com as formas verbais adequadas. Então, aqui entre parênteses, olha, lá no final de cada frase, entre parênteses, vão ter aí os verbos, tá bom? As formas verbais que vocês vão ter que, os verbos que vocês vão ter que colocar na forma verbal aí correta, tá? Então, na letrinha A, quando ele fala assim, as crianças, tananã, sobre o livro ontem à noite. Então, as crianças conversaram, porque aqui é a conversa, né? O verbo é a conversa, conversar. Então, as crianças conversaram sobre o livro ontem à noite. Qual é a forma verbal aqui? Ontem, olha, quando a gente tá falando assim, ontem à noite, é porque já aconteceu. Então, foi, é passado. Então, como que vai ficar aqui? Conversaram, conversaram. Conversaram com A, M, porque já aconteceu, ó. As crianças conversaram sobre o livro ontem à noite, tá? Então, já aconteceu, ok? Na segunda frase, vocês vão usar aqui o verbo começar pra encaixar aqui. E aí, vocês vão ter que colocar ele na forma verbal correta, tá? Ou com A, M, ou com A, O, T, tá? Eu vou dar um tempinho aí pra vocês fazerem, e depois a gente vai pra correção, ó. A letrinha A já fez. Aqui eu coloquei a letra maiúscula, mas não é letra maiúscula. A letrinha M, 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 M. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aí na sala. Então, vamos lá. Vamos para a correção aí da atividade. Desativem o áudio, por favor. Página 66 aí. Vamos lá pra correção. Aqui. Então, nós já fizemos juntos aqui a letrinha A, tá? Vou aumentar aqui a tela. Mais fácil, né? Pra vocês acharem enxergar, né? Bom, letrinha B. Eu tenho que usar aqui começar, tá? Então, as leituras no próximo fim de semana. Então, as leituras começarão. Com A, ó, tio. Por quê? Porque ele tá falando que vai começar quando? No próximo fim de semana. Ainda vai acontecer. Não aconteceu. Então, aqui, eu vou usar o começarão. Então, aqui, eu vou usar o começarão. Tá? Letrinha B. Começarão. Letra C. Aqui, eu vou usar o achar. O verbo achar. Então, olha lá. Os alunos disseram ontem que acharam o livro muito bom. Então, eles disseram quando ontem. Ontem já foi, já passou. Então, aqui, eu escrevo com A, M. Eles acharam. Acharam. O livro é muito bom. Essa é a letrinha C. Letra D. O verbo aqui é ler. Então, como que ele vai ficar aqui? Os alunos adiantaram a leitura. Quando ele fala aqui, ele fala aqui que eles adiantaram, ou seja, eles já fizeram, né? O que eles tinham que fazer depois, eles fizeram antes. Então, já aconteceu. Então, os alunos adiantaram a leitura e leram 15 páginas. Então, aqui, com A, M no final. Então, leram. A letrinha D é leram com A, M. Na letra E, é diferente. Por quê? Eu vou usar. Aqui, no caso, o verbo é o mesmo. Só que ele está dizendo que na próxima aula, eles vão ler as 15 páginas do livro. Na próxima. Então, essa aula ainda não chegou. Então, é no futuro. Então, aqui, o ler vai ficar lerão. Lerão. Tá? Então, aqui, nós temos aí, olha, a correção. Então, na letrinha A, é conversaram. Na letrinha B, começarão. Letrinha C, acharam. D, leram. E letra E, lerão. Tá? Quando a gente não usa a... Aí a... Como é que fala? O tempo verbal, na maneira correta, vai alterar aí a frase, né? Fica errado. A forma, né, de você falar a palavra, vai mudar aí o sentido aí da palavra. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso. Bom. Feita a correção, nós encerramos aqui, então, português. Olha, Ciências, para a gente terminar, é página 170. Nós vamos aqui terminar aqui o grupo dos animais vertebrados, que nós já vimos os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves. Então, hoje, para terminar aí o grupo dos animais invertebrados, nós vamos falar aí sobre os mamíferos, ok? Então, página 170. Então, vamos ver aí. Algumas características dos mamíferos, página 170. Aí, na última aula, o que nós vimos aí, né? Os répteis, como que é constituída o corpo deles, que uns tem carapaça, outros tem a escama, né? Troca de pele. Falamos sobre as aves, como que é a constituição do osso deles, dos ossos deles, das aves, né? Para poder ajudar aí na questão do voo. Nem todas as aves voam, lembra? Voa. E hoje a gente vai falar aí sobre os mamíferos. Bom, então vamos lá. Mamíferos. Os mamíferos são animais que possuem glândulas mamárias e o corpo coberto por pelos. Os pelos ajudam a manter a temperatura do corpo, já que as glândulas mamárias produzem o leite, que é utilizado pelas fêmeas para a amamentação dos filhotes. Então, a gente tem aqui a imagem de um filhote de foca sendo amamentar. Nós vamos conhecer agora aí uma diversidade de mamíferos, porque aqui a gente tem, no grupo dos mamíferos, a gente tem um grande, esse é um grupo bem diverso, bem diversificado, assim, tá? E eles podem ocupar também, assim, vários ambientes terrestres, tá? Então, olha só. Diversidade de mamíferos. Os mamíferos, chamados placentários, são os que apresentam placenta, que é o órgão que faz a troca de substâncias, nutrientes, gases e secreções entre a mãe e o feto. Então, enquanto o feto tá lá dentro da barriga da mãe, ele tá protegido ali na placenta. E é pela placenta que ele vai receber ali o oxigênio, né, pra poder respirar, os nutrientes, pra ele poder, né, crescer forte, tá? Grande parte dos representantes desse grupo é vivípará. Ou seja, o novo ser se desenvolve dentro do corpo da mãe. A maioria dos mamíferos faz parte desse grupo. Dentre eles estão o humano, então nós, né, pessoas, seres humanos, o cachorro, o cavalo e o elefante. Mas não só esses, né, nós temos aí, quem mais? Gatos, né, entre outros. Há também os mamíferos que colocam ovos, como o ornitorrinco e a equidna. Equidna. Olha lá. Aqui a gente tem o ornitorrinco, tá? Na imagem 1. Ele tem esse bico aqui, parece um pato, né? E a equidna, na letrinha B. Parece um porquinho espinho. Continuando. Então, esses aqui, eles colocam ovos, tá? Já o canguru, o koala e os rambás, são conhecidos como mamíferos marsupiais. Pois, uma parte do desenvolvimento do filhote deles acontece dentro do útero. E a outra parte ocorre dentro de uma bolsa chamada marsupio. Onde o filhote completa seu desenvolvimento após nascer. Então, aqui algumas curiosidades sobre esses mamíferos, que uma parte do desenvolvimento é dentro do útero. Depois, eles ficam nessa bolsa aqui, olha. O canguru, vocês já devem ter visto, né? Em desenhos aí, principalmente o canguruzinho, o filhote dentro da bolsa da mãe, tá? Então, aqui é a outra fase de desenvolvimento deles. Olha, o koala. No caso, o koala, ele tá sendo carregado nas costas, tá? Então, esse tipo de mamífero que tem o desenvolvimento, primeiro dentro do útero, depois eles vêm pra essa bolsa aqui da mãe, né? Pra terminar o seu desenvolvimento, eles são chamados mamíferos marsupiais. Quanto à alimentação, os mamíferos podem ser o quê? Onívoros. O que significa ter uma dieta bem variada. Podendo se alimentar tanto de fontes animais quanto vegetais. O ser humano, por exemplo, ele é onívoro. No entanto, há também os que se alimentam apenas de plantas herbívoros. E os que se alimentam apenas de animais carnívoros, tá? Hoje em dia, nós temos seres humanos que não comem mais carne, né? E nem nada que seja de origem animal. Então, nós somos veganos e os vegetarianos. Página 171. Os mamíferos têm grande diversidade de formas e de hábitos. Podem ocupar tanto o ambiente terrestre quanto o ambiente aquático. Alguns ainda têm a capacidade de voar como morcego. Então, eles sabiam que o morcego ali é mamífero? É o único mamífero que voa? Pois é. Outros podem viver em regiões muito quentes, como os caminhos. Ou muito frias, como o urso polar. Então, aqui nós temos outras variedades de animais. Olha, de mamíferos. Aqui o tatu, que vive em regiões mais quentes e secas. Aqui, no caso, o corpo do tatu é um corpo que tem, né? Ele é coberto por placas. Essa placa que ele tem aqui no corpo dele vai proteger ele aí dos predadores, né? E outras situações, né? Eles vivem lá em túneis, em tocas. Aí, na letra B, nós temos a baleia, que é um mamífero que vive no ambiente aquático. E na letra C, o morcego, que é um mamífero que é adaptado para o vulvo, tá? Então, olha lá. Então, vamos voltar aqui só um pouquinho, só para vocês grifarem algumas coisas aqui. Eu tinha esquecido de pedir para vocês grifarem. Olha lá. Lá no primeiro parágrafo, lá da página 170, ó, vocês vão grifar ali, ó. Que os mamíferos são animais que possuem glândulas mamárias, que é isso que vai fazer com que o mamífero possa alimentar, né? Amamentar o filhote. E o corpo coberto por perros. Primeiro parágrafo da página 170. Aí, olha só. Quando fala ali da diversidade de mamíferos, a gente vai grifar aqui, olha. Que os mamíferos placentários, eles apresentam o quê? A placenta. Grifem aí. Ali embaixo, depois da imagem aí do omitorrinco, a gente tem aqui, olha. Aí vocês podem grifar esse parágrafo. Que os cangurus, coalas e gambais são conhecidos como mamíferos marsupiais. Lembra? O que é isso? Primeiro o filhote se desenvolve no útero, na barriga, e depois eles ficam na bolsa da mãe, aliás, para que eles possam estar totalmente desenvolvidos. Na página 171, olha lá. Na página 171, vocês vão grifar aqui a parte do morcego, que ele é o único que pode voar ali, olha. Alguns ainda têm a capacidade de voar, como morcego. Tá? Então, grifem aí. Feito isso, nós vamos realizar agora a atividade do mão na massa, para a gente fechar aqui esse assunto. Tá? Sobre os animais vertebrados, aí. Vamos lá? Página 171. Então, na página 171, ele pede que a gente relembra as características estudadas de cada um dos grupos vertebrados, e complete a cruzadinha de acordo com as dicas a seguir. Então, ele vai te dar aqui algumas características, e você vai ter que completar a cruzadinha de acordo com o grupo que pertence a esses animais vertebrados, tá? Se são aves, peixes, répteis, ok? Então, na letrinha A, a dica é vivem exclusivamente na água e respiram por brancas. Então, você procura a letrinha A. Então, você vai escrever aqui a resposta. Letra B. Dependem da água para se reproduzir, mas, quando adultos, podem viver no ambiente terrestre. Letra B. Letra B. C. Tem a pele seca, o que evita desidratação. Letra C, aqui em pé também. Letra D. Tem o corpo coberto por penas e tem capacidade de voar. Letra D. Ó, a letra D é aqui, ó, em pezinho também, tá? Letra D. E a letra E tem o corpo coberto por pelos e amamentam os filhotes. Letra E é o único que tá aqui na horizontal, deitado. Tá bom? Então, só completar a cruzadinha. Nós, então, agora encerramos aí as atividades do terceiro trimestre. Tá bom? E semana que vem tem as provas. Estudem. A tia vai dar semana que vem revisão aí de matemática, tá? Então, estudem a tabuada. Opa. Estudem aí a tabuada para poder, principalmente para as provas. Tá bom? Então, um beijo. Bom final de semana. Amanhã tem educação física, hein? Não esqueça. Ok? Então, tá. Beijo. Quem vai ficar na sala? Senão, eu vou fechar.